For you, that is for votes for women on the same terms as men. Mulher não se interessa por política. Mulher é muito emotiva. Política é coisa de homem. Você se vê na política? Se a gente parar para pensar, a luta pelo direito ao voto começou em 1927 e se firmou apenas em 1934. E mesmo quando começamos a ter o direito ao voto, nossos maridos tinham que aprovar para a gente poder depositar nosso voto em uma urna. Há menos de 100 anos o Brasil teve a primeira mulher eleita. E recentemente, em 2018, tivemos a primeira mulher indígena eleita no Congresso Nacional. E só em 2016, 55 anos depois da construção do Congresso, o plenário do Senado recebeu seu primeiro banheiro feminino. Como você pode ver, a mulher até recentemente era pouquíssimo considerada no universo político. Você, por exemplo, já se imaginou presidente ou liderando o Congresso? Não nos vemos lá. E por isso não entendemos que a política também é o nosso lugar. Estudos apontam que com mulheres no poder a corrupção diminui. Que com mulheres no poder, mais crianças terminam o ensino fundamental. Mulheres com mulheres no poder cuidamos uns outros de forma mais humana. Com mulheres no poder, incluímos toda a população na conversa. Somos líderes natas e, sem perceber, tudo o que fazemos por si só já é um ato político. Criar um filho é um ato político. Usar nossa voz é um ato político. Trabalhar fora é também um ato político. Ocupar espaços de poder é um ato de igualdade. Nós, sendo 51% da população, somos apenas 15% dos deputados federais e 12% dos prefeitos. Só que decisões importantes da nossa vida e dos nossos filhos estão sendo tomadas na política. Educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos. Decisões sobre o que podemos ou não fazer. Decisões sobre o nosso sucesso ou insucesso. Decisões sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Pois é. Agora imagina se a gente tivesse mais mulheres nos representando. Se você se visse lá representada por uma mulher. Ou até mesmo se você estivesse lá para me representar. Nosso país seria diferente. Mais humanitário. Mais acolhimento. Mais colaboração. Mais inclusão. Mais justiça. Mais união. Mais crescimento. O presente que construímos é o futuro dos meninos e meninas do nosso país. E para um futuro brilhante nós precisamos de um presente mais cheio de amor e esperança. Mais justo e igualitário. E o mais importante. Quando uma menina vê uma mulher chegando lá, representando ela, ela percebe que um dia também pode chegar lá. Porque com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. Com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. Com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. Vamos juntas. Free Free. Free Free. Free Free. Amém.